E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra você 5 fatos incríveis que você não sabia ou talvez já sobre o Fúria da Noite, o famoso Banguela. Sem mais enrolação, vamos lá! Primeiro fato O Banguela eu acho difícil alguém não ter percebido que ele é o único dragão da espécie Fúria da Noite que aparece em todos os filmes e séries feitas pela Dreamworks, fortalecendo a ideia de que no universo de Como Treinar o Seu Dragão não existem mais Fúrias da Noite, tornando o Banguela um personagem diferenciado em toda a jornada e nos deixando apenas teorias para fazer. Fato número 2 O Banguela pode ser tratado como um dragão bastante especial, que por sinal acaba se tornando superior e mais forte que os outros, pois ele é o único que vemos em todos os filmes que possui um par de asas maior que o próprio corpo. E isso faz do Banguela um dragão mais rápido do que os outros, aumentando também a duração do seu voo e sua agilidade nas curvas, dando uma certa vantagem e ajudando ainda mais ele a fugir de ameaças, principalmente em ambientes escuros. Lembrando também que mesmo com as asas maiores que o corpo, ele ainda é um dragão pequeno em relação aos outros. Fato número 3 Ao pensarmos nos dragões presentes nos filmes, temos a ideia de que todos soltam fogo, porém mais uma vez o Fúria da Noite se destaca, pois como o poder de fogo, ele possui a plasma, e o poder de plasma é superior ao fogo, pois ele é muito diferente dele, como por exemplo a agilidade do raio de plasma, que é mais forte e vai mais longe que o fogo, e o impacto, que acaba sendo maior também. E isso pode ser comprovado com cenas dos próprios filmes, onde na maioria das vezes, vimos que o raio de plasma do Banguela é um poder muito forte, e que era muito temido pela maioria dos Vikings. Quarto e penúltimo fato O Fúria da Noite é uma espécie de dragão muito fiel, fazendo do Banguela um companheiro e tanto, ou seja, os Fúrias da Noite, quando encontram um parceiro ou uma parceira, costumam protegê-los até o final de suas vidas. E vimos isso com o Soluço, onde o Banguela fazia de tudo para manter ele seguro, e no terceiro filme, que independente do que acontecia, o Banguela ia sempre atrás da Fúria da Luz. E mesmo que haja uma separação, os Fúrias da Noite nunca irão se esquecer de seus antigos parceiros. E isso foi retratado em Como Treinar o Seu Dragão Homecoming. Quinto e último fato Devido à cor da pele dos Fúrias da Noite, a capacidade de se camuflar em ambientes escuros aumenta muito em relação aos outros dragões, já que pela sua pele escura, eles conseguem usar a noite a seu favor, conseguindo obter melhores resultados em seus voos, pois ficam quase invisíveis no céu, e é quase um desafio conseguir capturar um, apesar de que o Soluço conseguiu. Não só em ambientes escuros, mas também em plena luz do dia, os Fúrias da Noite fazem de tudo para não serem achados, e por isso são tão difíceis de serem encontrados, comprovando a minha teoria de que existem sim mais Fúrias da Noite, que aliás eu já fiz um vídeo sobre isso, e vai estar no card aqui em cima para quem quiser assistir. Bom gente, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Me desculpem pelo vídeo meio curto, é que eu não queria deixar vocês sem vídeos, então decidi postar esses 5 fatos. Espero que tenham gostado, e não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Me diz aí nos comentários o que você achou sobre os 5 fatos, e escreva uma curiosidade que você acha interessante sobre o Banguela. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!